Causas Mal-Assombrados O Lobisomem de Caruaras Muita coisa acontece e já aconteceu por esse sertão. Algumas histórias viraram lendas e algumas lendas viraram histórias. Essa história se passou há muito tempo num engenho chamado Caruaras, que ficava lá para as terras do estado da Lagoas. Parecia ser só mais uma noite tranquila para Cícero e Quinha. Depois de um dia cansativo no roçado, Cícero resolveu ir para a cama mais cedo. Quinha estava terminando de tomar um chazinho de camomila antes de se deitar também. Estava olhando o céu pela janela enquanto saboreava o chá e pensava se seu bebê ia ser um menino ou uma menina. Era uma noite de lua cheia e a lua iluminava a mata em frente da casa. O vento soprava frio querendo esfriar o chá. Logo as pernas de Quinha começaram a dar uma canseira e o sono começou a bater. Foi quando de repente viu alguma coisa se mexendo entre as árvores na mata em frente ao casebre. Não dava para ver direito o que era. Quinha tentou apurar a vista para ver, mas não conseguia ver o que era. Porque a parte em que aquela coisa estava, a lua não chegava a clarear. Apenas via algo feito um vulto negro atrás dos matos altos. Viu dois olhos vermelhos brilhando no escuro. Na hora ela sentia um arrepio no corpo todo. Parecia que aquela coisa olhava para ela feito um gato olho para um passarinho quando vai atacar. A mata se fez silêncio e só o vento frio soprava. Ela pensou, deve de ser uma onça. Fechou a janela e correu para a cama onde o marido já dormia. Ia acordar Cícero, mas desistiu. Pois sempre tinha ouvido as histórias de onça naquelas matas, que era uma coisa muito comum. Logo adormeceu. Quando foi lá para as duas da madrugada, Cícero acordou com uma batida forte na porta. Parecia que alguém tinha dado um chute na porta. Oxe, mas quem pode ser a essa hora? Sussurrou Cícero para a quinha, que também tinha acordado. Lá de fora, vinha um roquejado alto de algo muito grande. Deve de ser uma onça, Cícero, falou quinha, relatando que tinha visto algo estranho na mata antes de se deitar. Mas onde já se viu onça dar o chute em porta, mulher? Cícero se levantou e pegou em espingarda. Olhou para a porta e pela fresta, viu uma sombra se mexendo. Quem é? Perguntou Cícero de arma na mão. Nesse momento, a sombra parou de se mexer e de ronquejar. Quem é? Perguntou Cícero de novo. E só o silêncio se ouvia. A coisa deu uma batida forte na porta, assustando o casal. Quinha ficou tremendo e tão nervosa. E Cícero viu que a coisa tinha saído de frente da porta, pois não dava mais para ver a sua sombra. Ele também estava morrendo de medo ao pensar que se aquela coisa desse outra batida daquela, ia quebrar a porta e podia atacar sua mulher grávida. Então, ele decidiu dar um fim naquilo. E começou a abrir a porta. Não sai não, Cícero. Pedia quinha ao marido. Cícero não respondeu. Porque seu medo, aquela hora, era que aquela porta se quebrasse e os dois ficassem encurralados naquele casebre. E temia pela vida de sua mulher e de seu filho em seu ventre. Abriu a porta lentamente e olhou para a frente da casa. Não havia nada lá fora. Um vento frio e agorento soprou no pé do vidro de Cícero. E na hora, ele sentia um arrepio correr por toda espinha. Foi quando ouviu ronquejar vindo da mata. E ao olhar na direção, pôde ver os dois olhos vermelhos. A mata era só silêncio. Cícero atirou na direção dos olhos brilhantes. E o pipoco do tiro parecia um trovão na mata aquela hora da madrugada. E só fez aumentar o silêncio. Na porta da casa, Quinha olhava a tudo muito assustada. Após o tiro, a mata silenciou de vez. Não via mais os olhos vermelhos daquela fera e nem se ouviu em ronco. Achando que aquele tiro tinha assustado ou matado aquela criatura, Cícero começou a voltar para casa. E ao dar as costas para a mata, ouviu um barulho feito de um cavalo correndo em sua direção. Rapidamente, Cícero se virou e viu aquela besta-fera que parou bem na sua frente. De arma em mão, Cícero ficou paralisado. Um enorme cão negro ronquejava a sua frente. Sentiu o cheiro podre de carniça que vinha daquela criatura. Mas a atenção daquela besta estava em sua mulher, Quinha, que via a tudo da porta do casebre, muito assustada. Cícero percebeu que seus olhos eram olhos de gente e não como de um animal comum. Era aquela criatura, o amaldiçoado, que tanto ouvira falar quando rapazote. O demônio do lobisomem, que tinha vindo por causa de sua mulher grávida, querendo comer a criança em seu ventre. A criatura olhou para Cícero com tanto ódio e quando ia pular, Cícero atirou bem na caixa dos peitos da besta. A besta fera caiu no chão sem se mexer. Cícero entrou na casa junto com Quinha e o resto da madrugada passou acordado, sentado numa cadeira, com a arma nas mãos, apontada para a porta. Quando o dia clareou e os primeiros passarinhos começaram a cantar, Cícero abriu a porta e viu que a besta não estava lá. De tarde daquele mesmo dia, Cícero ficou sabendo que seu vizinho, Duda Canzete, tinha falecido. Ele foi encontrado nu com um tiro no peito, nas próprias terras do engenho Caruaras. Um de seus empregados encontrou o corpo do patrão e logo a notícia se espalhou pelas vizinhanças. Cícero abriu a porta e logo a notícia se espalhou pelas vizinhanças.